Cara do céu, um novo conteúdo tá chegando no jogo Assassin's Creed Valhalla e nós vamos falar um detalhe sobre ele aqui, mano. Novos troféus, sobre o que se trata isso aí, já tem algumas coisas meio que vazadas e a gente vai falar sim, tá? Já peço pra você que deixe o seu like, fica comigo até o final desse vídeo, porque não, não custa nada. Eu tenho certeza que se você gosta de Assassin's Creed Valhalla, você vai se interessar pelo que a gente vai estar comentando aqui, beleza? Roda a vinheta! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Galera, galera, tem troféu novo no jogo aí, mano. Quem tem Playstation 5 que nem eu, ó, não aparece. Mas no Playstation 4 sim, mano. Mas antes, deixa eu só falar um negocinho pra vocês, ó. Caso vocês não tenham Assassin's Creed Valhalla ou qualquer outro jogo da franquia, né? Pessoal, livros também. Dá uma olhada nos links, né? Que eu tenho aqui na descrição desse vídeo, como também ali no comentário fixado. Se você tá precisando de um energético, de uma... Na verdade, tem uma energia a mais no seu dia a dia, no seu gameplay, vai de ProPlay, que é sucesso. Link na descrição, comprando com o cupom GamerLiu, você tem desconto. Galera, ontem, no dia 2 de novembro de 2021, a Ubisoft dropou aí uma nova sessão pra troféus, né? Em Assassin's Creed Valhalla. Como sempre, né? Eu devo aí total agradecimento a todos vocês que vieram correndo, né? Me contar sobre isso aí. Porque, infelizmente, esses troféus só dropam primeiro no Playstation 4. E eu tive que vender o meu, né? Por isso, eu nunca fico sabendo por conta. Se não fosse essa ajuda monstro de vocês, eu não sei o que seria, mano. Então, muito obrigado, pessoal. Sim, nós temos a melhor comunidade do mundo. Como podemos ver aí nessa imagem que o maninho Matheus mandou pra gente, lá embaixo, nós temos agora uma nova opção de nome Assassin's Creed Valhalla, Tumba dos Caídos. Entrando nela, nós vemos em detalhes os dois novos troféus do jogo, Espeleologista e Criptologista. No troféu Espeleologista, nós vemos que a conquista vai dropar quando a gente concluir uma das tumbas disponíveis nesse evento. Aqui, chamadas de Tumba dos Caídos. E o Criptologista entra pro bolso quando fizermos três dessas tumbas. É só dois troféus, né? Mas, ok, bacana, da hora. Uma coisa que me deixa feliz é que Tumba em Assassin's Creed sempre foi um clássico. Quem é mais das antigas vai lembrar que desde Assassin's Creed 2, né? A gente tem aí muitas tumbas, bem feitas, aliás, né? Pra conseguirmos itens específicos, concluir algumas missões. E o level designer dessas tumbas eram pra lá de difíceis, né? Interessantes. Embora eu curtisse pra caramba, em algumas delas, mano, em uns momentos específicos, hein? Eu ficava emputecido porque eu usava muito de parkour, né? Nessas mecânicas. E eu sempre fui ruim nisso. Quando eu errava, geralmente caía lá pra baixo e tinha que começar tudo outra vez. Mas eu admito que era um detalhe, né? Muito, muito bom. E que eu sinto falta nos dias de hoje. Em Valhalla mesmo, naqueles birô dos assassinos, né? Onde a gente consegue as peças pra armadura dos ocultos. Nós temos ali algumas tumbas, né? Meio que nos moldes das antigas. Mas não chegam nem perto do que eram antigamente, né? Era bem, antigamente era bem mais complexo. Aqui, a gente não tem como saber ainda se isso vai ser um evento, uma DLC, né? Ou apenas uma missão, tá ligado? Eu meio que chuto se é aí um evento, bem no nível daqueles desafios de maestria que chegou um tempo atrás. Certamente vai ter uma história por trás. Mas eu torço, cara, de todo meu coração, que por ser algo focado em tumbas, que sejam bem elaboradas, bem desafiadoras a nível da trilogia Ezio, tá? Logo mais, pessoal, eu vou fazer um vídeo pra vocês sobre o que pode ser um evento também bem interessante que foi vazado e envolve aí um personagem bem conhecido, historicamente falando, mas que em Assassin's Creed Valhalla mal aproveitaram. É possível que esse evento, essa nova história, essa nova DLC, tal, que eu vou estar falando pra vocês, tenha ligação com esses troféus. Mas eu não tenho como confirmar isso pra vocês, provavelmente a gente só vai confirmar isso quando chegar, né? Se vocês ficaram curiosos, aguardem o próximo vídeo, porque vai ser de tirar o pica-pau do oco, mano. O que você tá achando disso tudo? Já comenta aí, meu! Não precisa esperar o vídeo terminar, não, viu? Seu malaca safado, comenta aí. Voltando agora pra tumba dos caídos, notem que no último roadmap que nós mostramos aqui no canal, nós temos uma imagem bem enigmática na época era, né? Na qual eu comentei que poderia ser até aquele evento da Cassandra e tal, mas pelo jeito não. Agora não tem mistério, né? Essa imagem agora faz todo sentido. Ela é uma imagem que representa os troféus novos, né? Esse lance da tumba dos caídos e tal. Nós vemos aqui Avon explorando o que seria claramente uma tumba. E por já ter dropado a lista, né, no PlayStation 4, caras, é quase certo... Mano, é certeza que esse novo conteúdo chega agora no próximo dia 9 de novembro, pessoal. Terça-feira que vem. Eu digo isso pra vocês porque praticamente todas as atualizações, né, de Assassin's Creed Valhalla, elas chegam nesse dia da semana. É quando vira a loja do Redo, é quando acontece um monte de coisa, né? E quando dropa esse tipo de troféu antecipado, a gente já sabe que na semana seguinte o conteúdo chega. Então eu tô praticamente certo disso. Mano, anota aí dia 9, tá? Na próxima terça-feira, acredito que é a data aí que vai chegar esse conteúdo. A maior dúvida agora é saber o que nós vamos ganhar. Isso aí é clássico, né? O que nós vamos ganhar como recompensa desses desafios, dessa missão, evento, sei lá, né, mano? Seria um traje novo, armas, né? Por favor, né, Obi? Não me vem com skin pra Dracar e assentamento que a gente vai fazer um furdúcio aqui, mano. Enfim, nos resta esperar. E eu quero saber de você, né? A sua opinião sobre isso aí, velho. Comenta aí e não deixa o like matadeiro passar batido. Agora é a hora. Uma coisa que a gente tem que concordar, caras, é que Assassin's Creed Valhalla, embora esteja sendo aí um jogo enorme, né? A Ubisoft tá investindo bastante em conteúdos. Já foi anunciado o ano 2. Pela primeira vez nós tivemos isso na franquia e tal. Mano, a gente tem que... Tem que aceitar que, cara, conteúdo tão me é. Não é não? Putz, cara, desde as primeiras DLCs, eventos de assentamento bugado, Olha, de tudo que lançou no jogo até agora, Fora a história base do dia moderno, que eu achei sensacional, Foram aí o lance dos desafios de maestria, Que realmente me pôs à prova e eu achei muito legal. Nem terminei todos eles ainda, preciso terminar, né? Putz, Calil, que vergonha. Mas é verdade, dos outros conteúdos, Foram tudo muito mé, cara. E eu tenho... Eu tenho medo, né? Que os conteúdos seguintes sejam do mesmo jeito. Então eu espero de verdade que esse lance aqui das tumbas, né? Seja algo que vai cair no agrado da galera, tá ligado? E no meu também. Eu espero que eu jogue isso falando Caraca, que delícia. Os caras se inspiraram nas tumbas dos Assassin's Creed antigos. Show de bola e vamos que vamos, né? Por hora, só nos resta esperar, como eu falei pra vocês. Eu tô no Instagram e no Twitter também aguardando vocês, tá? Tem muita coisa nova rolando por lá. E se preparem, repito, Que o próximo vídeo vai ser fodão. Até lá, vejam as duas indicações Que eu vou deixar agora no cardzinho final, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, Fiquem com Deus, Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, 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 tchau.